Amados, a gloriosa paz do Senhor, ei, você está tão desanimado, está tão triste, a tua luta não passa, ela não para, essa prova não para de crescer, no caso a sua luta está cada vez maior. Posso te falar uma coisa? Espera, confia no teu Deus, você já consagrou, agora você tem que fazer o que? Deus está te moldando, está te forjando nesta prova, Ele está te capacitando para lá na frente você saber o que você já passou, para que você saiba como agir no futuro. Em nome de Jesus, não desanime, não fique triste, não fique cabisbaixo, antes ignora esta prova, em nome de Jesus, é uma prova muito longa, muito grande, digamos assim, uma prova que você não consegue, você não está suportando, sabe, vou dar uma receita, vou dar uma dica. Ore, espere, confie no teu Deus, em nome de Jesus, pois o teu Deus há de te abençoar no tempo dEle. Em nome de Jesus, não se apresse, não fique ansioso, mas confie em Deus, em nome de Jesus, amém.